Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com a vice-presidenta da Abra Games, a Carol Caravana. Carol, tudo bem? Como é que você está? Como é que está o Big Festival? Está tudo lindo, assim. O Big Festival esse ano está bem maior do que as outras edições, na mesma casa do ano passado, São Paulo Expo, e a gente está bastante feliz com a repercussão que está tendo no evento. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente acompanhou a agenda do Big, vocês tiveram uma agenda grande, inclusive com o coquetel ontem, reunião com as associações regionais. Como é que está um pouco da programação da Abra? Depois eu vou te perguntar outras coisas, vamos lá. Está ótimo. Realmente, ontem a gente teve um evento dentro do evento, que para a gente ele é um dos maiores motivos dessa retomada, digamos assim, dos últimos anos. A gente teve o GT de políticas públicas, então a gente teve alguns representantes de secretarias de cultura, representantes de políticas públicas de cada região e do Ministério da Cultura também, e as associações de desenvolvedores de jogos regionais. Então, com relação aos regionais, para a gente é um grande orgulho dizer o quanto que a indústria está unida nesse momento. Porque agora oficialmente a gente está com o conselho das regionais dentro da Abra Games, a gente está oficializando, e isso vai acabar se desdobrando em muitas ações, em conjunto que a gente está tocando, por exemplo, nessa questão do marco legal dos jogos. Por exemplo, isso é uma questão que está bastante em voga e todas as associações estão unidas nesse pleito. Então, de lá tivemos grandes pontos que a gente vai tocar, e com relação às outras entidades que estavam presentes, a gente acabou tendo ótimas notícias de cada lugar que está se tocando. A Bahia, por exemplo, é um estado que está com uma frente de renovação dessa parte dos jogos, que estava um pouco estática, digamos assim, e está bastante vivo agora, está voltando com tudo, com bastante vontade de interagir, de somar. Então, temos muitas notícias boas, o fórum eu acho que foi um bastante sucesso. Aconteceu essa questão do marco legal, eu acompanhei um pouco, e conversei com algumas pessoas e vocês tiveram um posicionamento mais contundente a respeito, sobretudo, de subverter. O marco legal é uma medida que é necessária para o mercado, e a gente está vendo entrarem associações estranhas e tal. Se você puder, eu queria que você comentasse um pouco sobre a atual situação, como é que está isso? Nós estamos, nesse momento, com uma definição muito clara. Sem as emendas que a gente acha básicas, que a gente acha primordial, nós somos contra o PL. Então, esse é o posicionamento. Nós temos vários pontos em que a indústria precisa de apoio institucional, apoio do governo, sobretudo entendimento sobre o setor, que não está colocado lá dentro do PL. Então, as associações regionais estão completamente alinhadas com relação a essa questão. Existem muitos pleitos que são importantes para a gente, que estamos tentando tocar em paralelo, que não vão estar dentro do PL, mas podem ser resolvidos. Mas existe muito um problema de definição do que são jogos eletrônicos, que a gente, ontem, inclusive, teve esse debate bastante grande sobre como nós somos uma indústria ímpar, que ela tem, ela é uma indústria criativa, e ela tem dentro dela pedaços de outras indústrias, mas ela é uma coisa diferente. Nós somos irmãos do audiovisual e, no geral, nós somos audiovisual, mas somos irmãos do animação, por exemplo, e, obviamente, no formato de software. Então, precisamos de políticas que atendam aos produtores de jogos. E uma das questões é que a gente precisa que haja liberdade para as empresas atuarem da forma como elas gostarem, como elas preferirem, como elas entenderem que é o caminho empresarial delas. E, nesse momento... Com risco de comprometer o mercado, né? Exatamente. Isso não está colocado dentro do marco. Ele está forçando as empresas a trilharem caminhos específicos. E isso não é o que a gente quer. A gente quer liberdade para as empresas. Isso não está colocado lá. Muito obrigado. Teve alguma coisa que eu não pergunto que você queria acrescentar? Ah, eu gostaria muito que todo mundo viesse também acompanhar a Abra Games, acompanhar esse caminho da indústria nacional. O Brasil, esse ano, está como país, parceiro, homenageado na Gamescom. Sim. Temos várias palestras relacionadas a isso aqui no Big. Vai ter mais uma no sábado. Quem não conseguiu ver hoje e quiser vir no Big saber ou depois quiser acessar as redes para ver como é que foi a palestra, que alguma empresa que esteja em algum lugar do Brasil que a gente não tenha falado ainda, que quer vir fazer parte dessa delegação, vem falar com a gente e acompanha a indústria nacional, porque a gente ainda vai vir com muitas novidades. Obrigado, Carol. Muito obrigada.